Sempre filtro solar, pelo menos filtro 30 no mínimo durante o dia a dia. Podendo o paciente se sentir confortável com o filtro mais alto, eu aconselho. Ainda pela manhã, eu acho muito importante a gente abusar das maquiagens. Essas maquiagens estão aí para esconder, para disfarçar, para nos dar um bem-estar e nos deixar mais segura em estar de frente a uma câmera, por exemplo, sem o melasma estar aparecendo. O que a gente vê em relação aos alimentos é o mesmo princípio das vitaminas, ou seja, os alimentos ricos em antioxidantes. Então, sucos, agora a moda do suco verde, que tem cenoura com beta-caroteno. Então, lógico, que uma alimentação saudável acaba repercutindo no todo, numa qualidade de pele, mas assim, a ação teórica no melasma seria mais mesmo pela ação antioxidantes das substâncias com o que os alimentos contêm.